Chegou a época mais mágica do ano e com ela Timbó se transforma, fazendo brilhar a alegria e a emoção de vivermos um Natal mais encantado. De 27 de novembro a 19 de dezembro, muitas atrações e shows foram especialmente preparados para você e sua família. Não perca essa magia, Natal mais encantado de Timbó. Acesse natalmaisencantado.blogspot.com e saiba mais sobre a programação. Acesse natalmaisencantado.blogspot.com